Para engravidar, a mulher precisa ter óvulos saudáveis e o homem precisa produzir espermatozoides saudáveis. Para isso, o ambiente das nossas células, o nosso corpo precisa estar desinflamado e não podemos ter uma alta quantidade de radicais livres circulando, porque senão nós podemos ter lesões do material genético, tanto do espermatozoide quanto do óvulo. E aí, alguns suplementos são bem interessantes enquanto antioxidantes, como a glutationa, como a N-acetilcisteína ou NAC. Agora, a gente produz glutationa e produz NAC se a gente tiver na dieta cisteína e a gente encontra cisteína no alho, na cebola, no brócolis, na couve, na couve-flor, a gente encontra também no nabo. Então, esse grupo de alimentos vai ter bastante enxofre. O enxofre está presente ali na molécula de cisteína, nesse aminoácido, que vai dar origem, então, a essas substâncias anti-inflamatórias, essas substâncias antioxidantes. Agora, não adianta achar que vai comer brócolis e pode ficar no resto do tempo comendo McDonald's. Ou também não adianta suplementar a glutationa ou suplementar a NAC e ter uma dieta horrorosa. A gente tem que ter um estilo de vida saudável que seja protetor contra a inflamação excessiva, que seja protetor contra a produção excessiva também de radicais livres. Então, continua valendo você dormir bem, você fazer atividade física, você aprender a lidar com o estresse, aprender a lidar com as emoções, comer direitinho. Tudo isso faz parte de um estilo de vida saudável que vai fazer com que você também consiga conceber de forma saudável. Então, vamos lá.